então a conta não fechou e eu terminei o ano quebrado eu cheguei pros meus colaboradores e disse cara, é o seguinte agora é salário o décimo terceiro, então vocês vão escolher vocês vão me ajudar a escolher o que vocês querem e aí naquele dia lá, eu fui pra casa, nunca me esqueço e aí eu falei pra minha esposa, eu disse, cara, quer saber essa é a última vez que a gente vai passar por isso, porque eu fui pra casa, paguei todo mundo o salário, ou o décimo terceiro não lembro que foi escolhido e eu disse, cara, nunca mais eu vou passar por isso nunca mais, e aí eu decidi naquele dia, que eu ia começar um processo de me reerguer e ia começar um processo de preparar a minha agência pra ser vendida então, foi isso, cara bom, aí mas hoje, olhando pra trás, tu sabe onde é que foi o erro e o que tu deveria ter feito diferente? mano, porra me preparar, fazer um processo de transição eu não estava preparado como CEO, o meu time não estava preparado como time quer dizer, o meu time estava preparado pra ser produtora de sites e não uma agência de inbound marketing estava tudo errado, Denis estava tudo errado esse processo que eu fiz de 2014 pra 2015 foi, enfim, não vou não vou dizer o ano porque eu não sei preciso, mas esse processo de produtora pra inbound foi uma das coisas mais catastróficas mas, cara tá, beleza eu quebrei e tudo mais mas eu vou te dizer que se hoje eu olhasse pra trás talvez eu não quis eu não talvez, cara eu fosse rever a intensidade das coisas que eu fiz mas talvez eu repetisse algumas delas eu resolvi isso num ano entende? talvez se eu fizesse esse trâmite eu ia levar mais tempo ia ser melhor ia ser menos traumático mas hoje olhando pra trás chegando onde eu tô estando na empresa que eu tô hoje construí o legado que de alguma maneira tô construindo no meu mercado então eu vou te dizer que talvez tenha valido a pena porque eu não sei se esse processo que foi tão traumático que me causou tantas sequelas na alma vamos dizer assim na pele na alma na família talvez isso foi o que me impulsionou pra eu estar aqui hoje falando contigo talvez se eu tivesse feito tudo a coisa do jeito certo então, claro aqui a gente tá a gente tá eventualizando aqui, né, cara a gente tá eventualizando a gente tá no mundo do si aqui, né então eu fico pensando muito nisso se isso se aquilo se a pessoa a pessoa que tu é hoje é construído no passado, né agora deixa eu te fazer uma pergunta de essa sensação de quebrar e tu falou da dor aí, né e tu citou várias dores na alma mas tu não falou do bolso porque por mais que a dor do empreendedor de quebrar ela seja diretamente no bolso mas não é o bolso que dói, né eu acho que o espírito empreendedor é muito mais assim uma decepção de não ter conseguido uma preocupação com as outras pessoas que estão em volta também porque a gente faz parte do ecossistema né tu sentiu isso também assim essa o financeiro no final das contas é quase a última coisa que tu acaba sentindo é, cara nesse processo todo aí eu já eu já tava eu já tava entendendo que ou eu dava sabe aquela coisa que fica te incomodando durante algum tempo e tu não consegue entender saber o que que é é alguma coisa que já te incomoda na segunda que na sexta tu fica muito mais feliz do que na segunda é aquela coisa de que pequenas coisas que nunca te incomodavam passam a incomodar então eu já vinha de um processo onde eu já fazia algo que eu já não tava tão feliz e essa é uma consequência né tirando que tu tenhas um negócio extremamente bem estruturado em geral pequenos negócios dependem do entusiasmo do tesão do amor do empreendedor então quando essa velinha começa a acabar esse reflexo vai pra tudo né o cliente quando tu tá atendendo ele ele sente que ele não ele não sabe na real ele não sabe mas tem um negócio que diz assim cara não fecha talvez esse cara não seja o especial pra ti então eu já vinha de um tempo aí de uns dois três anos em que a conta fechava né mas eu eu sempre como é que eu vou te dizer sempre levei a parte financeira com uma parte totalmente desregrada então pra mim o quebrar nos últimos vamos lá vamos pensar de dois mil e doze pra dois mil e quinze de dois mil e onze pra dois mil e quinze dois mil e doze pra dois mil e quinze eu já tava né no 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 empatado ali então cara pra mim o financeiro realmente de boa te digo que foi bem como tu falou foi muito mais pelas outras pessoas foi muito mais por chegar em casa e dizer cara isso aqui tudo aconteceu olha só e e foi são marcas que são muito mais profundas nesse sentimento de derrota né nesse sentimento de que puta eu fiz isso errado